Olha aí pessoal, olha a claridade dela, olha a potência dessa lanterna, ela só é pequena aproximadamente 9 cm, cabe na palma da mão, tá? Agora eu vou fazer só das dicas para vocês como funciona esse produto, beleza? Então vamos agitar aqui, o que acompanha esse produto pessoal? Acompanha a lanterna, tá? E acompanha também essa cabeça giratória aqui, para você colocar aí na sua bicicleta e fazer os seus passeios aí perfeitamente. Lembrando pessoal, esse modelinho aqui tem ela na cor azul, na cor preta e nessa cor dourada com prata, beleza? Lembrando pessoal que o anúncio dela tem de duas formas de ser comprada, tem ela pessoal com essa cabeça giratória e ela sem essa cabeça giratória, depende do seu vendedor aí, como é que ele vai te vender, com ou sem acessório, beleza? Agora vamos lá pessoal, isso aqui é alfocha, vou ligar ele assim, isso aí é alfocha, esse outro aqui ó, é o médio, esse aqui é parte de estrovo e também pessoal, o quarto toque se eu ficar apertado ó, vamos lá ó, tem o de emergência ó, soltei, olha aí ó, como é que ele fica tal, beleza? Então isso aqui pessoal, só pequenas dicas, tá vendo ó, isso aqui é o de alerta, tá vendo ó? Então são quatro maneiras de você utilizar essa lanterninha aí, tá? Só é pequena pessoal, mais um poder de iluminação inacreditável, olha aí ó Olha aí pessoal, falei que cabe na palma da mão ó Cabe na palma da mão ela ó, de tão pequenininha que ela é, tá? USB ó, pode carregar em qualquer portinho USB do seu computador, do seu notebook, do seu carro ou na tomadazinha do seu próprio celular Qualquer tomada de 3.7 a 5 volts você pode tá carregando essa lanterninha aqui perfeitamente, beleza pessoal? É isso aí ó, lembrando que a bateria dela é embutida, tá pessoal? Não é retirável, mas não precisa você tá trocando essa bateria, basta você manter esse produto sempre carregado E o zoom dela que eu nem tinha mostrado, vou colocar aqui novamente só pra gente colocar aqui e ver o zoom pra gente terminar Vamos lá ó, olha o zoom dela, agora vamos colocar um concentrado ó, olha aí pessoal, beleza? Bom, mais uma vez pessoal, mais uma vez quem quiser adquirir esse produto é só acessar o link abaixo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo